Nobres colegas, quero aproveitar esse espaço para valorizar o evento que o Executivo organizou ontem. E eu, como fui representar a Câmara também, lá tínhamos vários colegas, o Fantinel, o Renato Oliveira, a Rose, o Fiúza, o nosso colega Velocino Eze, é importante que nós valorizamos aquilo que está indo bem no governo e sirva de exemplo para outras secretarias. E ontem nós tivemos, talvez na história do município, duas ou três vezes no passado, teve a presença de tanta gente como ontem. Talvez lá, quando foram sorteados apartamentos do Campos da Serra, talvez nós anunciar, quando foi anunciado no passado, pavimentações de ruas, enfim. Ontem nós tivemos a presença de moradores de 31 áreas que serão regularizadas. Então, são mais de 4 mil famílias, mais de 2.300 lotes, muitos em áreas públicas, outros compraram com o contrato, estão lá morando e não têm a sua escritura, o seu título. Pois bem, comandado pelo secretário João Eze, ele está utilizando os 2 milhões do fundo. 2 milhões do fundo, que vem de multas de parcelamento de solo, que vem de ações judiciais, compensações de áreas institucionais, enfim. 2 milhões serão investidos em topografia, na questão ambiental, para que esses locais sejam regularizados. Eu quero... Concede uma parte, Miranda. Logo em seguida, eu quero valorizar essa questão e dizer o seguinte, nesses locais já tem serviços do município. Então, é mais que importante, mais que importante, falei para o João ontem, que os terrenos sejam financiados pelo Poder Público. Sejam financiados nos locais de áreas públicas. Nos interesse social, não, porque eles já compraram. Então, quando a gente vê que a Prefeitura tem 14 fundos, e que está sendo criado mais um fundo, que é do emprego, eu percebo que esse fundo da regularização, sim, está bem utilizado. E aí, eu... Eu até me entristeço um pouco, porque ontem estive na SEMA, e aí tu percebe que a Fundema, no Fundema, tem mais de um milhão e meio para recuperação ambiental, mas não dá para fazer o telhado do Quartel, do Banco do Materal de Construção. Tu vê que tem um fundo municipal do meio ambiente, que é projeto de interesse ambiental, não dá para fazer nada lá no Banco do Materal de Construção, mas comprar elétrico doméstico lá para a SEMA. Aí, nós vimos, no pedido de informações, que tem um fundo de equipamentos urbanos e comunitários, que dá para criar espaços de proteção de áreas de interesse ambiental, tem cinco milhões, mas não dá para gastar lá no Banco do Materal de Construção. Então, Portinari, quanto a SIDA lutou pelo Portinari, lá atrás do Cruzeiro. Kaiser II, quantas vezes nós estivemos lá para pavimentações, saneamento. Jardim Embaixador, lá do lado da... do lado da... que nós... tem um lago lá, e a gente conseguiu revitalizar no governo Alceu. Enfim, no campo de terra do Pioneiro, Rua dos Canários, atrás da Designer, que já tem calçamento, na Antônio Andreguete, a Copasa. A Copasa, do lado do aeroporto, 243 casas. Tem coleta de lixo, utiliza os serviços públicos, estão lá, eles querem pagar. Eles querem ter seu título. Então, Belo, não projeta, nós precisamos valorizar. Precisamos valorizar. E vou deixar por último o centenário. O seu aparte... O aparte, vereador. Obrigado, vereador. Eu acho que é importante essa menção que o senhor fez ao futuro vereador, quem sabe, João Edo, para mim, a melhor secretaria que melhor funciona na Prefeitura é a Secretaria do Ex. A gente tem que render... Uma parte, vereador. Parabéns a esse secretário, que realmente vem fazendo um trabalho extraordinário. O que ele vem fazendo na secretaria, a gente não vê tamanha competência em nenhuma outra secretaria. Tudo funciona na Secretaria do Ex. A gente precisa de uma informação, em cinco minutos eles não respondem, a gente precisa de um atendimento, ele nos atende, essa mega operação que é de regularizar então a questão fundiária em Caxias do Sul, ele vem direcionando de uma forma perfeita, não há críticas ao trabalho dele. Então eu acho que quando a gente tem que criticar, eu das vezes sou o primeiro a criticar, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Parabéns ao secretário João Eze, ele é um exemplo de secretário, e por mim eu botava aqui uma lei que ele tem que ser secretário, até o fim da vida dele, de tamanha competência que ele é. Obrigado. Então nós teremos esses dois milhões, que serão investidos, tomara que ganhe mais que uma empresa, na licitação, que seja contemplada as várias empresas. Quem pediu a parte, o Eze, depois a Rosa. O vereador D'Ambrosio pontuou muito bem, eu vi na assemblante das pessoas de ontem de noite, muita alegria, muita esperança, caminhei muito junto com o prefeito Adiló na campanha, e todos pediam, eu não me importo em pagar imposto, eu quero regularizar meu terreno. o senhor vai fazer esse caso, o senhor está cumprindo a rígida, este governo sabe nunca esconder os problemas que tem, como eu sempre disse, portas abertas, mas realmente, o secretário João tem o DNA de família, viu, Marcão? Tem o DNA de família, mas ele tem o grupo na mão, um grupo comprometido com a causa do que é o trabalho da Secretaria do Brasil. Isso faz a diferença, faz muito a diferença, temos muitos secretários bons, mas o secretário João tem o grupo comprometido, o Nelsinho, que tinha sido desprezado ali atrás. A Luana. Isso é só início de muita coisa boa que ainda virá nessas pessoas que acreditam. Temos problemas, mas muito está se fazendo dentro daquilo que temos. Obrigado. Rose, pois não. Eu também tive a oportunidade de acompanhar a solenidade ontem à noite, e realmente, nesse sentido, a Prefeitura, o prefeito, o secretário, está de parabéns. Eu quero apenas ressaltar também que eu acho importante, e eu quero conversar com o secretário ex, também tem várias outras áreas na mesma situação, mas acho importante que essa regularização seja feita do ponto de vista jurídico, como está sendo, e eu já tive a oportunidade de coordenar um projeto semelhante há muito tempo na Secretaria da Habitação, e a importância de a gente fazer essa regularização também do ponto de vista social e arquitetônico, porque a gente sabe que tem muitas áreas em situação de risco, de vulnerabilidade, as famílias em beiras de lugares não apropriados para moradia, então é muito complexo essa regularização fundiária também, e nós aqui, como a Casa do Povo, estaremos acompanhando todos esses processos e parabenizando e querendo complementar em algumas coisas que porventura possam faltar. Obrigado. É, e a presença do Ministério Público ontem foi fundamental, é por aí o caminho. Bom, o centenário nem se fala, mais de 400 famílias, e era cooperativa, muita gente perdeu, muitos moradores perderam dinheiro, muito dinheiro se perdeu, muita gente ganhou dinheiro, mas enfim, agora está sendo regularizado. Por fim, sabemos que teremos muito trabalho, o quanto a nossa cidade estava atrasada, e com certeza o prefeito Adiló será o reconhecido como o prefeito das regularizações. Com certeza! Não tenho problema de falar isso. eu posso falar que eu tenho 14 demandas que eu estou aguardando, isso sim também posso falar, e que logo, logo é reunião, marcando reunião, e logo, logo, com certeza o prefeito, estive na inauguração junto com ele do CAPES, com certeza me dará retorno. Mas por fim, tem Monte Carmelo, tem Recanto das Cascadas, tem Parada Cristal, tem Balardim, tem Altos da Maestra, tem Vênito, tem Nova Esperança, tem Quênio, tem Parque dos Pinhais, tem Pinho Verde, tem Paraíso do Cristal, tem Alto de Galópolis, tem muito trabalho para o urbanismo. A nossa cidade está atrasada na regularização. Então, merece nosso respeito e merece nossa gratidão por tudo o que a Secretaria do Urbanismo está fazendo com sua equipe. Entra recurso, melhora a vida das pessoas. Obrigado.